Bora, Biu! Que se não há noção, eu sou um cor Bora, Biu! Assim, ó! É pra estourar no paladão Chegou o fim de semana, vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Vou chamar o amigo meu e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Vou chamar o amigo meu e vou partir pro cabaré Bora, Biu! Bora, Biu! Aham! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Estou louco, papai! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! É pra bater nos paladão Faz teu nome, meu bichinho Desculpa, desculpa, não te dou Vou beber, vou beber, vou beber Na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Vou chamar o amigo meu e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Vou chamar o amigo meu e vou partir pro cabaré Bora, Biu! 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 O meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alquente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, elastrada de barro Acorda de manhã, escutado cantar do galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota em tempo, a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser do meio do lado Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser do meio do lado Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, vaquejada do Nordeste O meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa completa Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, elastrada de barro Acorda de manhã, escutado cantar do galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota em tempo, a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser do meio do lado Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser do meio do lado Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, vaquejada do Nordeste É clitinho, vaqueiro, meu patrão Bota na pegada do vaqueiro Mas seu nome derrego Assim, ó É clitinho, vaqueiro, meu patrão Falando de amor Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma Igual a ela foi um pouco Deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Eu vi a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente das igual Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente Você é diferente É diferente das igual É bebê Você é diferenciada, viu? É crente vaqueiro, meu patrão Estoura o paredão, hein, meu filho? Faz teu bom, meu bichinho Estourou É crente vaqueiro, meu patrão Falando de amor Essa é pra bater no paredão Saí foi pra curtir Eu saí foi pra beber Mas não imaginava Que eu ia encontrar Que eu ia encontrar você Depois que te beijei Surgiu uma coisa em mim Não queria me apaixonar Mas agora estou assim Sonhando acordado Eu só penso em você Acho que é amor O coração De eu te ir e te ver Saí e foi pra curtir Eu saí e foi pra beber Mas não imaginava Que eu ia encontrar você Depois que te beijei Surgiu uma coisa em mim Não queria me apaixonar Mas agora estou assim Sonhando acordado Eu só penso em você Acho que é amor O coração deu-te e eu te ver Deu-te e eu te ver Deu-te e eu te ver Meu coração só tá sonhando com você Meu coração só tá sonhando com você Deu-te e eu te ver Deu-te e eu te ver Meu coração só tá sonhando com você Meu coração só tá sonhando com você O coração deu-te, eu te vejo De rapariga posto, eu morava no jardim Com ela não tem estresse, é só amor e carinho Ela me deixa fraco, é salão de rir Invisto todo o meu dinheiro aí nesse trezinho Só que tenho porém nessa situação A conta é alta no pix, as gaias batem no chão Mas não tô nem ligando pra essas traição O que eu quero mesmo é teu chazinho bom O cachorra bandida, piranha safada na cama Me ilude, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Com esse teu jeito, bandido ladrão Me assaltou de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinho, eu quero me furar O cachorra bandida, piranha safada na cama Me ilude, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Com esse teu jeito, bandido ladrão Me assaltou de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinho, eu quero me furar Nos teus braços vou me afogar, bebê É Cleitinho vaqueiro, meu patrão Assim ó Faz seu nome, meu bichinho Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Bota na pegada do vaqueiro Faz seu nome, Cleitinho Assim ó De rapariga fosse flor, eu morava no jardim Com ela não tem estresse, é só amor e carinho Ela me deixa fraco, essa longe de rir Invisto todo meu dinheiro aí nesse trenzinho Só que tem um porém nessa situação A conta é alta no pix, as gaiabas de no chão Mas não tô nem ligando com essas traição O que eu quero mesmo é tão chazinho que eu vou O cachorra, bandida, piranha, safada na cama Me ilude, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Com esse teu jeito, bandido, ladrão Me assaltou de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinho, eu quero me furar O cachorra, bandida, piranha, safada na cama Me ilude, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Com esse teu jeito, bandido, ladrão Me assaltou de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinho, eu quero me furar Nos teus braços vou me abogar, bebê É Cleitinho Vaqueiro, meu patrão É Cleitinho Vaqueiro, meu patrão É Cleitinho Vaqueiro, meu patrão Faz seu nome, meu bichinho Mais uma, falando de amor Assim ó Quem ama dá valor Quem ama dá valor Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante É Cleitinho Vaqueiro, meu patrão Faz seu nome, meu patrão Bota na pegada Bota na pegada do Vaqueiro 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 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante É Cleitinho Vaqueiro, meu patrão Bota na pegada, meu bichinho É Cleitinho Vaqueiro, meu patrão Atualizando Atualizando, lançando repertório Passinho Faz teu nome, meu bichinho Ela é da cidade, toda patrocinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, fruto que nem morão Mato do Vaqueiro, mas tenho coração E se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de vaqueirão Não combina com o dela não E se ela provar E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem É Cleitinho, meu patrão Vamos descendo, vamos trabalhando, meu filho Bota na pegada do Vaqueiro Assim, ó Ela é da cidade, toda patrocinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, fruto que nem morão Mato do Vaqueiro, mas tenho coração E se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de vaqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem É Cleitinho, vaqueiro, meu patrão Faça teu nome, bichinho Bora, MTR É Cleitinho, vaqueiro, meu patrão Estourou